Música Agora é o Cavaleiro de Leão, Aioria. Este é o irmão do Aiorus de Sagittarius. É um dos cavaleiros de ouro mais poderosos. Também comprei na loja Anime Art Geek, lá em Porto Alegre, na Zona Sul, o bairro Tristeza, uma ótima minifigure. E é isso pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima, valeu!